Boa noite, estamos ao vivo, estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Seguidores, comecei um vídeo ao vivo, vamos entrando, por favor. É mais uma live da série, mais uma live da série eleições, já entrou o deputado, se puder solicitar ele é candidato, ele é deputado, deputado é candidato. Não, não quero acenar, eu quero solicitar a sua entrada, meu áudio está bom? Deputado, se eu puder, é você, se puder solicitar a sua entrada ao vivo, facilita a minha vida, eu tenho um problema digital, como alguns dos meus seguidores sabem. É uma novela... Enquanto isso, vamos aproveitando todo o meu áudio, está bom? Me ouvem? Luiz Paulo, se eu puder solicitar para a entrada ao vivo, senão vai ficar uma novela aqui, porque eu tenho um problema... O que aconteceu? Aumentou o meu zoom aqui, nem sabia que podia isso, gente, aí. Faço a minha live interminável. Deputado? Deputado? Alguém vai me dizendo, meu áudio está bom? Ai, meu Deus, eu vou... Não sei o que eu faço, entrar ao vivo. Meu áudio está bom? Me ouvem? Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Boa noite, Erlândia. Tudo bem, deputado? Está me ouvindo bem? Muito bem. Alto e claro? Exatamente. Deputado, eu vou te chamar de você e vou parar que você não... A minha vida toda, como repórter, a gente tem cargo, a gente chama de senhor, mas você está em fim de mandato, então já vou chamar de você. Data Vênia. Essa é uma série que eu estou fazendo meio especial para a eleição. Eu já tinha feito entrevista com o candidato a presidente, até na época, a Dori e tal, mas acho muito importante a gente também ficar ligado, o eleitor ficar ligado em deputado estadual, deputado federal, senador, porque nós viemos num regime, mas acho que no Estado, até você pode depois falar um pouco sobre isso, é impossível alguém governar sem ter o apoio do Congresso. Imagino que o governador seja a mesma coisa em relação à Assembleia e por aí vai. Aqui tem um ritual, independentemente de ser candidato, ser cantor, ser celebridade que for, começar contando a sua origem familiar, de onde você veio, onde você nasceu, o que você estudou, como é que foi a sua trajetória antes de chegar na política? Pois não. Eu nasci aqui na cidade do Rio de Janeiro, especificamente em Cascadura. Me criei no engenho de dentro, na Chave de Ouro. E lá morei até os 23 anos, quando me formei em engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois disso, perambulei e morei por muitos bairros da cidade. Irajá, no Flamengo, Botafogo, Copacabana, Laranjeiras, Corme Velho e, nos últimos anos, aqui no Maitá. Sou engenheiro civil, fiz o mestrado em transportes na COP. Sou engenheiro aposentado do Estado, sou professor de topografia da Faculdade de Arquitetura, também já me aposentei. Sou professor de MBA da cadeira de controle externo da administração pública. E sou deputado há cinco mandatos, já fui secretário de diversas pastas no Estado e no município da capital, mas todas as pastas ligadas à área da engenharia, como obras públicas, transportes, meio ambiente, urbanismo. Já fui vice-governador do Estado, responsável por milhares de obras, quer seja no Estado, quer seja no município da capital, como, por exemplo, o Rio Orla, de Tandá. Não, não, isso eu não lembrava. Do Leme, passando por Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra e Recreio dos Bandeirantes. Me lembro muito, Erlândia, quando nós éramos muito mais jovens, a gente fez um sobrevoo sobre a Via Light, ainda quando era um projeto para integrar o nosso município de Nova Iguaçu até a Pavuna e de lá pegar a estrada do Rio do Pau, que a gente já tinha duplicado na época da prefeitura, o viaduto da Pavuna e integrar com o metrô até a Pavuna. Você fez esse voo para fazer o reconhecimento do que era esse projeto. Então, nós temos no Executivo milhares de obras feitas nessa cidade. Eu, antes de ser engenheiro, fui técnico de estradas. Eu entrei para o Estado em 9 de janeiro de 1965, no governo de Carlos Frederico Werneck de Lacerda. E participei ativamente da fusão em 15 de março de 1975, quando a Guanabara se fundiu com o Estado do Rio de Janeiro. Éramos somente 64 municípios logo após a fusão. Hoje temos 92 municípios. Eu costumo dizer na Assembleia que eu sou igual ao antigo repórter Eresso, testemunha ocular da história. E com esses cinco mandatos, Erlãs, sempre estive na oposição. Nunca fui do governo. Ou porque sempre apoiei candidatos a governadores que perderam a eleição, ou porque sempre discordei das gestões dos sucessivos governadores. Estamos num Estado muito complexo. Você tem toda razão. O parlamento, com as suas múltiplas funções, tem uma tarefa muito importante na construção desse Estado. Visto que o parlamento... Muito poucos sabem quais são as funções do parlamentar. Eu diria que a principal delas não é só legislar, é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar através das leis orçamentárias, é também servir de canal de intermediação entre as demandas da sociedade e os poderes constituídos, porque, ao contrário do que imaginam aqueles que leem as primeiras folhas da Constituição, nós não somos só três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tem todos outros controladores externos, que são o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas, e a opinião pública e a mídia escrita ao falar de televisão. Então, esse complexo todo, e a sociedade de uma maneira geral, tem que participar ativamente desse processo. Um dos grandes dramas do nosso Estado nos últimos tempos vem sendo a falta de ética, a falta de honra, a moral e a corrupção. Um Estado que já teve cinco governadores presos, secretários também presos, não para de acontecer, e também alguns parlamentares presos e outros caçados. Então, é um processo histórico duro e difícil que é conduzir o Estado do Rio de Janeiro a um projeto, que a gente vai falar logo depois, que possa realmente promover o desenvolvimento econômico e social baseado em parâmetros da ciência e não em achologia, porque cada governador que senta na cadeira acha uma porção de coisa, mas sem uma demonstração de projeções, de simulações, de impacto nas receitas e nas despesas, na geração de emprego e de renda. Então, a gente precisa levar um pouco mais de ciência para construirmos um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que possa respaldar o PPA, a LIDEO, a LOA, que são os três instrumentos do orçamento, plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamento anual, para que essas leis orçamentárias não sejam uma colcha de retalhos e sim uma declaração de planejamento, de intenções, respaldada sempre no conhecimento, em banco de dados e em simulações. Eu acho que, de forma muito rápida, a gente fez aqui uma síntese do que tem sido a nossa vida aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu só queria marcar também, que quando me formei em engenharia, eu vivi intensamente, 66, 67, 68. Eu fui um estudante bastante rebelde, participei duramente do processo político de levar o estado do Rio de Janeiro da ditadura e o nosso país. Mas participei fortemente dos movimentos estudantis de 68 e tenho como ideário manter o estado democrático de direito e lutar sempre, sempre até o final dos meus tempos, a favor de um estado que realmente possa ser de bem-estar social. Isto é, um estado que possa interferir na economia, produzir um planejamento estratégico que possa alicerçar, através da arrecadação, políticas públicas de qualidade naquelas vertentes do estado de bem-estar social, ou seja, a educação, a saúde, a assistência social, a previdência e a segurança pública. Você, naturalmente, acabou tocando em duas questões que eu ia falar, fiquei em dúvida, agora vou falar. que eu estava muito preocupado, eu estava pegando novos nomes, novos nomes, aí eu falei, meu Deus, não é porque eu estou com 67 anos, mas tem uma coisa que a gente chama agora de ageísmo, de idade. Você está com 76, não é isso? 7 e meio, eu nasci 26 de dezembro de 1945. Capricórnio, Ascendente Aquário, Juí e Libra. A guerra já tinha acabado? Exatamente. Mas eu acho que tem uma... Eu acho que é ignorante você imaginar que em alguns portos, a experiência pode fazer toda a diferença. Você já viu muitos filmes aí. e outra coisa que eu, embora você tenha... Tudo tem um peso e ideologia, eu acho que você se caracteriza. Acabou de fazer a defesa sensacional da democracia, do Estado de Direito, mas eu sempre vi, assim, o deputado estadual com essa pegava de engenheiro, construção, obra, esgoto. Claro que no fundo sempre tem... Você acabou de falar do social, mas eu quis também trazer candidato, não que o ideológico não seja forte, mas seja voltado para a realização da construção do Estado. Então, por isso que eu, naturalmente, você que... O seu histórico eu sei que é grande. Eu queria saber o seguinte, você, para mim, sempre foi a cara do PSDB. Enfim, o que aconteceu? Acabou? O que aconteceu com o PSDB? Erlange, para mim, foi muito claro, porque eu entrei para o PSDB em abril de 93, Erlange. Eu não acho que partido seja igual a uma camisa que a gente usa uma vez ou duas vezes e pode botar para lavar. Partido, você tem que entrar em função de haver uma sintonia político-ideológica. E eu sou um social-democrata de raiz. Então, me sentia muito bem no PSDB enquanto ele pautou o seu comportamento pela social-democracia e, principalmente, buscando o comportamento ético. queria lembrar que o Mário Covas cunhou uma célebre frase é possível fazer política com ética, com honra, com dignidade. Foi uma frase do Mário Covas, do nosso grande governador de São Paulo. Mas aconteceu... um exemplo disso. E aconteceu que, nos últimos anos, principalmente depois da assunção do Dória, governador de São Paulo, um terremoto no PSDB. Primeiro que o Dória, lá em São Paulo, quando o Alckmin era candidato a presidente, ele se alinhou ao Bolsonaro contra o Alckmin. Isso é público e notório, porque a mídia inteira noticiou isso. E depois dele vencer a eleição, ele conseguiu indicar o presidente nacional do partido e aqui no Rio, eu não era presidente de partido, mas eu era um membro efetivo, participava ativamente, ele fez uma intervenção aqui e colocou na presidência um cidadão que nunca foi da política, e nunca militou em partido que não tinha experiência nenhuma e ainda era o primeiro suplente de senador do senador Flávio Bolsonaro, que era o senhor Paulo Marinho. As campanhas eleitorais do Bolsonaro foram gravadas na casa do Paulo Marinho. Depois, quando ele briga com o Bolsonaro, o Bolsonaro dá uma entrevista e diz, essa jaqueta que ele está usando fui eu quem deu para ele. Eu mesmo que sabia a resposta, o pior que o Dória faz essa confusão toda e sai da vida pública. Bom, aí o que eu fiz? Como é que eu posso, tendo entrado no PSDB em 1993 e me originei com exatamente quando você realça o meu ponto de engenheiro, é verdade, porque eu dediquei a minha parte de engenharia no sentido de construir esse desenvolvimento econômico social do Estado. Eu trabalhei intensamente no projeto dos prejolões, da linha vermelha, da passarela do samba, isso tudo no governo de Leonel Brizola. Então, depois convivi intimamente, fui secretário de Estado e vice-governador de Marcelo Alencar, políticos calejados, políticos importantes do Brizola do nosso país, do Marcelo do nosso Estado. Eu ia admitir que um aventureiro fosse conduzir o partido a que eu estava filiado e ainda tendo mandato de deputado. Aí entrei na justiça eleitoral mostrando que eu continuava um social-democrata, que eu não tinha mudado em nada minhas posições políticas e que o partido tinha entrado na contramão da história. E ganhei aqui no TRE de 6 a 0. Não foi 7 a 0 porque o presidente não votou porque já está 6 a 0. Os advogados recorreram ao TSE, o relator ia me dar razão, já estava com o voto preparado e eles desistiram do recurso porque assim eu ia perder em duas instâncias aqui em Brasília. e aí eu saí do PSDB. Então hoje estou afiliado ao PSDB de dado, estou fazendo uma experiência para ver se a gente aqui no Rio de Janeiro constrói novamente esse ideário social-democrata, mas como digo, como eu estou há pouco tempo, aquele que chega em um partido não quer sentar na janela. Ele vai ali dentro do ônibus para ver como é que vai ser a estrutura de comportamento. Nós vamos ter eleições agora de 2 de outubro, vamos ver qual vai ser o resultado, quantos deputados estaduais vão eleger, quantos deputados federais e o contexto das eleições gerais de presidente da república, governador, etc. Mas eu tenho aí as minhas convicções muito bem estruturadas e quero me reeleger para exatamente defender esse estado de bem-estar social que eu acredito e para que a gente tenha realmente um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social respaldado numa matriz insumo-produto com um sólido banco de dados contendo lá as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda por área da economia para que a gente possa simular todas as políticas públicas e também simular cada benefício fiscal concedido se gera de fato emprego se gera renda qual é a sinergia que isso traz e também o Erlange para defender uma parte significativa do nosso funcionarismo público estadual que sofreu uma chacina nos últimos anos porque você teve cinco governadores presos secretários de estados presos uma gestão profundamente incompetente por gente incompetente ou por gente que se aliou à propina e aí quando você vai buscar os culpados a culpa é o funcionalismo como é que pode ter estado funcionando na área da segurança pública na área da saúde na área da educação se você não tiver funcionário público concursado que seja preparado qualificado e justamente remunerado não vai a lugar nenhum nós estamos vivendo agora no estado um escândalo da CEPERF que não é escândalo da CEPERF é escândalo do governo do estado que pegou o que seria o nosso mini BGE que é a CEPERF e transformou num antro de terceirizações e botou lá 28 mil pessoas para fazer não se sabe o que uma parcela significativa fazer campanha política de parlamentares e do próprio governador e destruindo a CEPERF porque não fez mais concurso público só tem um estatístico não tem uma equipe multidisciplinar e exatamente o governador vem a público ele mesmo diz assim aí eu para me livrar das organizações sociais que eu vou fazer um capítulo agora eu tive que fazer isso com a CEPERF pior a emenda do que o soneto eu queria dizer que eu fui o autor do pedido de impeachment do governador e funcionei no tribunal especial misto como ministério público sustentando a acusação e ele foi o primeiro governador cassado no Brasil e a votação lá foi 10 a 0 exatamente por causa das organizações sociais porque a nossa saúde está destruída porque não se faz mais concurso público só há dois anos que conseguimos na assembleia ter um plano de cargos salários para a saúde que não foi ainda totalmente implantada então essa luta é muito importante de qualificar o servidor e também a luta pelo sistema previdenciário porque também não pode o servidor público ficar velho e de sete e de sete se aposentar e ser esquecido porque não é mais produtivo e o que ele deixou de produção lá para trás de serviço de suor a favor do Estado progredir então tem toda uma conjuntura de lutas que a gente tem que travar e trava todos os dias eu tenho também aqui obstáculos grandes na defesa do consumidor em relação ao DETRAN que sempre que pode está a extorquir o nosso contribuinte no período mais duro você está antes de você falar que eu vou perguntar especificamente sobre sobre esse assunto a gente já voltou mas eu queria ainda explorar um pouco a sua experiência no Executivo Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente e a de Transporte cita uma realização em cada uma dessas áreas que você gostaria que ficasse na história obras urbanismo e transporte Secretaria de Obras começamos por ela projeto Rio Orla que abrange a zona sul já falei aqui Leme Copacabana Ipanema Leblon São Conrado Barra Recreio em Santa Cruz a duplicação da estrada Morro do Ar e a duplicação da estrada da pedra fazendo a ligação da Brasil com a continuação da Avenida das Américas em Campo Grande a duplicação da estrada do Mendanha e o alargamento e a duplicação da estrada do Monteiro e o alargamento do Mato Alto fazendo a mesma coisa ligando a Brasil a Américas fazendo duas perpendiculares aos dois eixos paralelos e só para fechar o metrô até a Praça Carde ao Arco Verde e o metrô até a Pavuna interligando com o Rio do Pau e Via Light então do seu ponto de vista de obras já está de muito muito bom antes de você partir para outra eu tenho conversão sabe que eu sou um repórter com formação de política mas eu adoro a cidade muito repórter de cidade durante muito tempo com muito orgulho eu sou fiscal ficando andando por aí tirando foto a zona sul lugares que não enchiam que não tinham enchente com o Botafogo uma área ali do Flamengo começou a encher de uns sei lá oito anos para cá eu tive uma sondagem uma época cheguei a falar com o prefeito ele falou foi isso que aconteceu mas ninguém faz nada você acredita que o metrô tenha passado e destruído os canais pluviais e por isso que está enchendo o rio que não enchia como o banana podre e tal o Orlange você já não vislumbrou esse fenômeno novo que tem Orlange eu acho isso conversa de boitatá vou te dar um exemplo o canal do Mangue que você conhece bem ali na Francisco Bittucário ele recebe água do Rio Cumprido que vem do Rio Cumprido ele recebe águas de Santa Tereza que vem pelo canal da Presidente Vargas e recebe águas dos rios que vem da Tijuca que joga também na Francisco na Francisco Bicário e ali é um ponto constante de enchente e por que que enche? porque aquele canal quando foi construído os antigos o fizeram para que ele fosse limpo no sistema de arrasto isto é o mar invadiu o canal da Francisco Bicário entrava pela Presidente Vargas com a maré alta quando a maré baixava levava tudo ora mas a cidade era pequena as encostas não estavam tão impermeabilizadas tão desmatadas então na medida que você vai ocupando as encostas de forma ordenada ou desordenada a água não penetra no solo mas rapidamente vem para os pontos baixos e tudo vai enchendo então a responsabilidade é muito grande do descontrole da urbanização do desmatamento de não tirar o lixo das encostas etc e não dessa história de Boitatá que é a história do metrô porque inclusive o rico que você falou banana podre a rigor não sofre nenhuma interferência do metrô e além do mais para a cidade crescer muitas vezes você mandava lá os jornalistas cobrir a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro no período de enchente aí uma vez tinha muita gente tinha tido uma tragédia na cidade eu falei assim eu queria convidar todos para irem no banheiro eles tomaram um susto aí eu levei uma meia dúzia ao banheiro eu tinha uma pia com duas bicas duas torneiras aí abri a primeira a água começou a sair e entrava no ralinho e ia embora aí eu falei quer ver uma coisa abri a segunda e a primeira no volume total de água a pia transbordou eu digo é isso mesmo o buraquinho é um o volume de água é maior então esse exemplo eu estou dando na medida que você bota mais instantaneamente um volume de água imensa evidentemente não tem condição do escoamento então precisa muita obra de mato drenagem precisa um controle da expansão da cidade senão não tem grandes soluções aí alguns dizem assim ah não limpou o ralo ora você pode estar com o lado mais limpo possível a primeira grande chuva com o volume de lixo que vem topa o ralo todo então esse é um problema histórico difícil da cidade que tem que ser enfrentado principalmente nos períodos que não são de verão e além do mais você sabe conhece a história do jornalismo que o jornalismo começa com o papiros o que é o papiros uma planta que você colia na várzea do rio Nilo que transbordava da sua calha os rios foram feitos para transbordar a calha do rio é aquele buraco que é feito pelas águas que ficam ali na maior parte dos anos mais de quando em vez com chuvas atípicas ele precisa transbordar e nas grandes cidades como o Rio de Janeiro se verificou que você tinha que botar o rio dentro de uma galeria aí vamos combinar na chuva atípica o rio não dá na galeria quando você projeta engenharia uma galeria você projeta para um tempo de recorrência de chuva de 20 anos de 40 se você for projetar para um tempo de recorrência de 100 anos você vai fazer uma galeria que dá para passar dois metrôs juntos isso é impossível não tem custo que suporte isso então você fez o rio fechado e não pode transbordar os ralos botam água para fora a água não entra no ralo então todas essas damas tem que ser administradas e não tem uma solução específica que possa ser geral cada bacia de contribuição cada bacia de drenagem tem que ter uma solução mitigadora possível eu fiz a pergunta sobre as águas pluviais como leigo para que você tenha uma certa noção de como é bom ter um engenharia de estado estadual vamos lá urbanismo e meio ambiente meio ambiente você acabou meio que falando porque a questão das encostas passa por meio ambiente suas realizações nessa área fala aí olha só eu peguei a catástrofe de 1988 você vai de lembrar a grande tragédia de 88 a época logo depois nós conseguimos fazer um grande empréstimo com o banco mundial que veio acudir essa catástrofe pegou o Rio de Janeiro pegou Petrópolis também fortemente e conseguimos fazer um plano de contenção de encosta bastante grande já que tínhamos um instituto de geotécnica para recompor a nossa cidade que estava dizimada se há de lembrar da tragédia que foi lá na clínica Santa Genoveva em Santa Tereza essas estradas todas do alto da Boa Vista da Vista Chinesa todas estavam praticamente acabadas então tirar a cidade desse período tão difícil me foi algo muito compensador nessa área ambiental na área do urbanismo o que mais me deu prazer o Erlange foi poder ter coordenado o primeiro plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro aprovado por lei com uma Câmara muito bem equipada com vereadores de muito boa qualidade como o Alfredo Serquiz à época o nosso Milani o Chico Alencar enfim tinha uma plena de muitos bons vereadores para construir um plano diretor bastante ousado e diferenciado eu confesso que eu perdi essa nova legislatura estava fazendo o novo não estava sim é que o plano diretor decenal de 1992 como eu digo decenal ele está precisando sempre ser revisado e regulamentado mas acabou a revisão não ela está em andamento eu me lembro que era uma das bandeiras do outro grande urbanista se você vai concordar que é o César Maia que ele na época como candidato ele dizia que a prioridade dele era trabalhar nessa revisão é mas o César Maia ele foi em outra linha que eu tenho aqui uma grande discussão porque ele não regulamentou o plano diretor decenal mas começou a trabalhar num plano estratégico de desenvolvimento da cidade então ele trabalhou com um instrumento paralelo paralelo você está entendendo que foi uma outra opção mas eu acho que as duas questões são complementares e podem conviver bem porque o plano diretor ele precisa de uma série de legislações complementares que o regulamento que o regulamentem chamado PEUS planos de estruturação urbanas para definir os planos de urbanização por bairro e o plano estratégico dá visão do investimento ao longo dos anos e essa ideia inicial do César Maia tem tido continuidade até porque o Eduardo Paes quando começou seu mandato agora e já no anterior também enviou para a Câmara em tempo hábil uma nova proposta de plano estratégico de desenvolvimento econômico é diferente do plano diretor porque o plano estratégico define vetores e metas de desenvolvimento e recursos serem alocados o plano diretor cuida especificamente muito mais de uma visão integrada de desenvolvimento ligada ao uso do solo ao transporte ao meio ambiente bom o transporte você já citou o metrô mas tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar no seu currículo uma pequena coisa o Erlange que foi uma novidade na cidade se reclama muito aqui e é verdadeira essa reclamação da indústria das multas e dos reboques tanto é que as multas já fazem parte dos orçamentos com previsão de receita quando multa era um instrumento educativo então quando eu fui secretário de transportes eu junto até eu fui secretário de transportes do prefeito César Maia combinado com ele nós fizemos uma especificação e você pode ver que até dentro do túnel Rebouças ainda tem em alguns pontos da cidade que a gente passou a pintar no chão com tinta branca sinalização horizontal sobre o asfalto a existência do radar controlador de velocidade porque se você tem o uso do radar no controle educativo ele surte muito mais efeito do que ele está escondido para multar e além do mais a medição da velocidade toda a velocidade existe para o motorista respeitar não é para ele respeitar e fazer receita para o motorista exatamente então eu acho que isso foi a demonstração claro que é possível usar a tecnologia de informação os radares etc sem transformar aquilo numa indústria de multa porque no fundo você vai estar penalizando todos os usuários e como a grande parte da nossa população produtiva carpinteiro pedreiro marcineiro eletricista e possa nominar a sede de profissões ligadas a engenharia estão na Baixada Fluminense ou estão lá em Campo Grande Santa Cruz eles têm no seu carro carro modesto pequeno em geral esse profissional vem com mais dois peões e todo seu ferramental para prestar serviço aqui e se ele é punido muito duramente evidentemente isso traz um prejuízo enorme então essa função educativa a gente quis mostrar claramente parece uma pequena coisa mas não não é e também dentro do que seja isso isso te interrompendo isso já entramos eu vejo eu tenho visto faz parte da sua proposta continuar atacando essa indústria da multa e tem uma outra caixa interessante blitz não é boa não são duas coisas diferentes nós acabamos o Erlange com a vistoria obrigatória devem sete anos para provar essa lei sete anos porque os governadores não permitiam visto que isso ia ser uma perda de receita mas olha só qual era a contradição o cidadão esse profissional quando o mercado retraia ele não era contratado ele não podia pagar o IPVA devendo o IPVA ele não podia fazer a vistoria se não podia fazer a vistoria não tinha o CRLV o verdinho por via de consequência estava irregular se tentasse trabalhar ou tinha que pagar uma propina para passar ou tinha seu carro acontecia por via de consequência ele perdia o carro e exatamente essa luta que a gente faz e aí nós conseguimos uma outra legislação que a blitz para verificar o estado de conservação do veículo só pode ser feita por agente do DETRAN a polícia militar quer fazer blitz de segurança pública para ver se no carro tem bandido tem arma tem droga não para ver se o pneu está careca ou o farol tem um farol queimado quem tem que fazer é o DETRAN e não o policial militar que seria um desvio de função tanto é que até agora aparecem as blitz que você foi verificar tem dois três profissionais do DETRAN somente agora que a polícia militar está começando a se adaptar a isso depois de muita pressão denúncia ao Ministério Público e etc daí eu vejo que tem uma predileção por motocicleta é um negócio que presta um serviço relevante né Arlândia um serviço de entrega a pandemia mostrou a necessidade imperiosa de entrega de alimento entrega de mercadorias e etc porque é o veículo que melhor se desenvolve num trânsito bastante denso como é o trânsito do Rio de Janeiro eu acabei enumerando você fala no seu Instagram na sua campanha essa questão da blitz a questão da vistoria a questão da indústria da mata dos reboques ainda existe isso? volte e meia história um escândalo né Arlândia porque mas pra mim a grande parra dos reboques eu não estou dizendo se houve corrupção mas tem uma época que o governo Marcelo Alencar que saiu rebocando geral ele mesmo acabou parando mas ainda existe o reboque pode por conta própria sair levando ele nunca ele nunca opera por conta própria ele está sempre a serviço de uma prefeitura sempre a serviço de uma prefeitura e evidentemente ligado a guarda municipal a quem cabe tirar a multa de trânsito e determinar que o carro vá pra reboque perdendo aquela característica que eu sempre digo educativa muitas vezes o cidadão está ali o carro está sendo rebocado se já deixou não libera mais o carro o que é é um absurdo está faltando muito bom senso e porque inclusive o reboque ele ganha por carro rebocado e depois vai ganhar lá no depósito aí se você tem o carro rebocado numa sexta-feira à noite tu vai pagar duas diárias domingo você só pode tirar o carro na segunda não foi você que estacionou muitas vezes vamos lá além disso você fala muito também em funcionalismo público e já tratou desse tema agora que a gente sabe que é relevante ter bons servidores públicos que mais plataforma minha provocação é a seguinte o que nesses cinco anos nesses cinco mandatos anteriores ficou faltando fazer olha nós vamos terminar até o final do ano esse grande programa de computador que nós contratamos ao departamento de economia da universidade rural e da universidade federal do Rio de Janeiro para montar esse programa de computador chamado matriz insumo produto e um sólido banco de dados que é basicamente banco de dados do IBGE associado a notas eficazes eletrônicas para poder fazer essa simulação do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para em cima desse plano estratégico você respaldar o PPA o plano plurianual e todas as leis de diretriz orçamentária eu acho isso fundamental para o nosso estado a gente deu início a isso e eu tenho o maior vigor de querer implantar isso ajudar a matar isso no estado porque também falta o nosso país porque se os planos diretores se os planos estratégicos dos diversos estados falassem com o plano estratégico nacional você vê lá nos alfarrados Juscelino Kubitschek definiu num plano estratégico que São Paulo teria indústria automobilística o estado do Rio de Janeiro teria indústria do naval com seus estaleiros etc se fez um plano estratégico no Brasil para os estados também interagirem com esse plano estratégico mas isso hoje não existe mais então cada um empurra seu estado para um lado e o país não vai para lado nenhum nós não temos direção falta rumo falta planejamento chegou um período até que a moda como foi no Rio de Janeiro foi acabar com as secretarias de planejamento e as que tinham era planejamento orçamentário não planejamento estratégico de como iam ser esses investimentos estruturantes você pega aí o governador não cansa de falar o pacto RJ o que que tem de investimento estruturante no pacto RJ você conta a dedo porque a grande maioria são investimentos que cabem às prefeituras que estão sendo feitos para captação de votos para as bases eleitorais e políticas etc e isso é um desperdício de dinheiro num estado que tem dificuldade de arrecadação vive um momento que está com dinheiro em caixa que derivou da concessão da iniciativa privada e não de uma rearrumação efetiva do estado para enfrentar os dramas que nós temos vivido Luiz Paulo eu não joguei nenhuma casca de banana até agora estava esperando a gente chegar na reta final porque você já fez críticas ao Claudio Castro para mim está claro que não é o seu candidato eu sou sempre de oposição eu sou igual o posto a oposição essa seria muito fácil minha pergunta é a seguinte você vice-governador sabe quais são os atributos que tem que ter o chefe do executivo você está confortável com o Freixo como candidato a governador da sua coligação o meu candidato a governador é o Rodrigo Neves o meu candidato a governador é o Rodrigo Neves e o E porque por tudo que li e vi e acompanhei ele foi um prefeito de muito boa qualidade lá em Niterói é que está uma confusão danada porque o Eduardo Paes primeiramente ia vir com candidatura própria é mas ele deu ele deu Felipe Santa Cruz para vice do nosso Rodrigo Neves então no primeiro turno nós estamos apoiando eu estou apoiando o Rodrigo Neves agora é claro se não tiver segundo turno eu vou apoiar quem for adversário do Cláudio Castro provavelmente porque eu acho Cláudio Castro caiu do céu no colo dele um governo e ele tinha não tinha compromissos maiores com os setores políticos os partidos podia fazer um governo exemplar e no meu entendimento meteu os pés pelas mãos o último tema que estava pensando que obviamente estou comentando hoje parece que saiu um dos índices mais baixos de homicídios da história do Estado e tal e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vive uma guerra civil em relação das polícias com favela e tal e o Rio de Janeiro tem essa característica do crescimento fortalecimento das milícias a Assembleia tem alguma coisa a fazer em relação às milícias tirando não eleger deputados que sejam ligados à milícia olha a Assembleia Legislativa tem uma comissão de segurança pública e nessa comissão de segurança pública o debate dos controles das cidades principalmente da nossa região metropolitana pelas milícias e pelos narcotraficantes é um debate constante mas evidencia-se que a ação maior tem que ser através das forças de segurança das forças de segurança pública isto é a polícia civil ou a polícia militar e a moralização total das prisões via a polícia a polícia judiciária a polícia penitenciária então eu acho que a Assembleia tem tem uma etapa a cumprir exatamente naquele plantel de atribuições que é de fiscalizar o poder executivo inclusive as políticas públicas mais recentemente veio aí uma ação uma ação do Ministério Público em cima da própria cúpula ex-cúpula da polícia civil então isso tudo é uma dificuldade mas muito grande mas a Assembleia também tem o poder de efetuar essa denúncia e evidentemente quando infiltrado é com um desses é extirpar esses infiltrados não é complicado mas você não concorda com quem diz que não é não é o caminho de segurança pública ficar polícia de tempos em tempos entrando em favela e metendo chumbo não está resolvendo hoje em dia é mais ou menos tema comum as pessoas que pensam mais sobre a segurança pública entender que segurança pública é serviço de inteligência é serviço investigativo é combater a lavagem de dinheiro que financia as armas financia as drogas a política de enfrentamento do soldadinho é o soldadinho que morre hoje que mata o policial que mata o inocente e depois é substituído por outro isso não tem isso não tem fim então tem que se atacar o cerne dessa questão é difícil é mas é importantíssimo que se faça é combater a lavagem de dinheiro no dinheiro seguindo o dinheiro você vai diminuir os índices de criminalidade e a gente vê tudo que é filme policial sempre siga o dinheiro você não tem que ir imaginando você vê para dar um exemplo ficou muito conhecido até porque matou um colega nosso o Elias Maluco eu não tenho que ir imaginando o Elias Maluco comprando droga em Medellín ou conseguir a gente não fabrica cocaína nem as armas que tem tem um esquema aí de financiar quem financia não está morando não mora em morro não não mora em morro não sem dúvida nenhuma e também para pedir um bandido famoso que está no morro você pode prender no asfalto é só monitorar é só monitorar o problema é que quando desce para o asfalto foi o caso que teve acho que foi o Beramar foi teve uma polícia tentando pegar o cara ele preso porque já era para vender a soltura dele é uma loucura o nosso o nosso esse o Alan Turnov ele está preso por fazer jogo duplo com duas famílias era questão do jogo do poder entre duas dois extremos que se enfrentaram Luz Paulo a pela última pergunta por que votar em você o seu momento você não falou o número até agora pode falar o número agora é o momento eleitoral olha só eu sou candidato a reeleição de deputado estadual o meu número é 55678 eu acho que se o eleitor deseja um candidato que gosta do seu mandato gosta de trabalhar durante 20 anos de mandato nunca faltei uma sessão procuro estudar todos os projetos para tirar o melhor partido deles para a sociedade seja do parlamento do executivo procuro ter um comportamento digno e ético e procuro ter também um mediador de conflitos para benefício da sociedade então se você quer um deputado que tem experiência conhecimento bom senso e que conhece o poder executivo conhece o poder legislativo e conhece as demandas da sociedade eu posso ser um bom nome e eu acho que quando eu vou às ruas e faço isso todo dia pedir voto vejo que há algum reconhecimento da sociedade em relação a minha credibilidade então se o exame for da competência da eficiência da eficácia eu acho que meu nome é um nome que pode ser votado e ser reeleito você qual é a sua experiência eu nem tinha planejado as suas pesquisas de rua você está bem eu acho que sim porque pesquisa de deputado é blefe todas que você vê é blefe porque não tem critério científico para isso então como é que você avalia se você tem chance ou não de ser eleito hoje você tem as redes sociais que já dá algum indicador mas as ruas olho no olho você sente se o eleitor te recebe bem ou ele te rejeita fortemente e eu verifico talvez por esse tempo de mandato por tudo que a gente já produziu que há sabe uma certa receptividade positiva em relação a minha candidatura e uma candidatura proporcional é diferente da majoritária qualquer candidato proporcional que tiver 2% dos votos está eleito e o que é 2% dos votos em cada 100 eleitores que você falar 2 dizer que vai votar em você então eu acho que nesse sentido a aceitação está boa mas é uma sensibilidade empírica principalmente quando você caminha muito por exemplo ontem eu comecei meu dia de manhã em Itaboraí depois fui a São Gonçalo depois fui a Niterói hoje eu estava no centro da cidade final de semana eu fiz a orla inteira então quando isso começa a acontecer em diversas regiões da cidade do estado por via de consequência você acha que você vai conseguir lá os 40 mil votos necessários para eleger um parlamentar estadual imagino que aí é chute mesmo você é mais votado na capital é bem distribuído o interior como é que é a base em geral a média histórica 70% dos meus votos está na capital e 30% na baixada fluminense na região serrana mas com voto pingado nos 92 municípios a região serrana também participa muito da minha vida eleitoral principalmente Petrópolis Terezópolis e Friburgo com mais destaque para Petrópolis e também a baixada fluminense onde a gente tem um conjunto de realizações então é 7 por 3 a proporção em geral Paulo sabe que eu não posso declarar a vaga mas eu só posso falar que no passado eu já votei em você eu agradeço e que eu vou votar e não me decepção seu Ney sua despedida ô Erlange primeiro eu fiquei muito feliz pelo seu convite até o convite seu para mim não é convite é uma ordem porque você tem uma experiência também muito grande eu tenho muito mais tempo de vida que você mas você já viu muito nesse estado através do jornalismo você já cobriu a Assembleia Legislativa então você sabe do que você está falando você não é nenhum neófito não está no terreno da astrologia e eu acho muito bom que a gente seja entrevistado com a pessoa da sua experiência porque o melhor de uma entrevista é a exposição pública você não saber o que vai acontecer o que vai ser perguntado enfim eu acho aí é que você sabe consegue se mostrar mais claramente sem ter nada simulado então agradeço muito a oportunidade que você me deu e principalmente para o nosso ouvinte que está aqui acompanhando a sua live não esquecer Luiz Paulo deputado estadual 55678 muito obrigado boa sorte obrigado eu que agradeço você ter participado e vai vai caçar voto por aí tchau tchau até breve até breve tchau tchau boa noite boa noite tchau